Eu tenho um monte de canalhas, garabundos que não querem trabalhar. Os outros aqui trabalham os internos também. Ah, sempre a paz. Quem trabalha não tem tempo aí. Eu que prova, senhor. Quem trabalha não tem tempo. Eu que sou só impresso. Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Não importa. Quantos anos o senhor tem? Não importa. 90. Agora o que você tem pra mudar? O que o senhor tem pra mudar? Não tem pra mudar alguma coisa. Mas a gente tenta, a gente não é igual o senhor. Não quer mudar nada. Obrigado pela sua paciência. Continua. Sai fora, vagabundo. Pé de chinelo. Você é um pé de chinelo como todos os outros. Vagabundo, canalhas. E eles ainda se escondem numa máscara. Não tem vergonha pra eles. Vem, amor. O cara tá aqui. O senhor sabe por que ele tá de máfora. O senhor sabe por que ele tá de máfora. Vai lá, vai trabalhar com o paciência. Não, 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 ele mostrou a cara. Agora o senhor sabe por que ele tá de máfora. O que é o significado disso aqui? O significado é isso. O que é o senhor sabe por que ele tá de máfora. O senhor sabe por que ele tá de máfora. Eu sei, muito bem. O senhor sabe por que ele tá de máfora. Eu sei. O senhor sabe por que ele tá de máfora. Não pertence à irresponsabilidade. Quem trabalha e tem dignidade, não fica atrapalhando a vida. Quantos do senhor ainda trabalha, senhor? Eu não trabalho, tem emprego físico. O senhor é aposentado? Há muito tempo. Então, o senhor é... Agora eu teria vergonha. Agora é que é que é... Agora é que é que é o senhor. O senhor... Eu teria vergonha. O senhor é a favor dos 20 centavos que aumentou no ônibus ou não? Não, só o que é que ele... O senhor tem que falar com a família. O senhor tem que falar com a família. Vocês são a serviço de um partido político! Não! Eu trabalho para mim mesmo! Isso é minha dineação, seu presidente de maçãudi! Não tem direção! Não tem! Você acredita em uma mídia manipuladora? Eu não sou com mídia! Isso é um fuja da dineação! Se você tem que o seu engarra partido, pode de se preocupar o dia inteiro! Eu não tenho partido! Você é pago por um partido? Não, não estou pago! Não, não! É pago! Mas o senhor pode provar, senhor? É verdade, o brasileiro não quer esse tipo de coisa. O senhor falou que ele é para o trabalho, o senhor pode provar, então, ele é para o trabalho. Mas quem faz isso, não é brasileiro. Vocês não são brasileiros. Não, eu quero bem na população, não sou brasileiro, bem na população. A população que é isso, quem trabalha, está em... Vívia, aposentado ganha quanto? Quanto aposentado ganha? Quanto? É um salário livre. O senhor trabalha, se mata, toda a vida, saco, um salário, um monte, que não tem dinheiro para pagar o IPT1. Não tem dinheiro para pagar o IPT1. Não tem dinheiro. Para quê? Para ganhar o salário mínimo para o IPT1. Você está com dinheiro, porque eu não tenho uma vida decente, por isso que eu vou trabalhar, para me trabalhar, para aposentar e pagar o dinheiro. Os remédios? Não, eu aproveito agora. Eu aproveito agora, porque é diferente do senhor. Você está me pedindo ir para casa descansar depois de um dia de trabalho. É isso que eu estou me pedindo ir para casa descansar depois de um dia de trabalho. É isso que eu estou me pedindo ir para casa descansar depois de um dia de trabalho. O senhor é aposentado, porque você está indo trabalhar. O que você está indo trabalhar? Porque falta dinheiro para a aposentadoria. Não, não. Então, porque o senhor está indo trabalhar? Eu quero trabalhar, porque o senhor acabou. Ah, o senhor acabou. Então, o senhor é a ajuda da sua aposentadoria.